Seção 2ª. Do Dolo Artigo 145. São os negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for a sua causa. Artigo 146. O dolo acidental só obriga à satisfação das perdas e danos, e é acidental quando, a seu despeito, o negócio seria realizado, embora por outro modo. Artigo 147. Nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado, constitui missão dolosa, provando-se que sem ela o negócio não se teria celebrado. Artigo 148. Pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento. Em caso contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou. Artigo 149. O dolo do representante legal de uma das partes só obriga o representado a responder civilmente até a importância do proveito que teve, se, porém, o dolo for do representante convencional, o representado responderá solidariamente com ele por perdas e danos. Artigo 150. Se ambas as partes procederem com o dolo, nenhuma pode alegá-lo para anular o negócio, ou reclamar indenização.